Foi pelo WhatsApp do Cidade que a família do Emerson Eustáquio entrou em contato com a gente. O Emerson está desaparecido há 25 dias. A família já fez boletim de ocorrência, a família continua sem notícias, estão aí desesperados à procura desse homem que você vê agora na tela. E o Pedro Corsini está junto com a família desse rapaz que está desaparecido há 25 dias aqui em Uberlândia. Pedro, qual foi a última pista que os familiares tiveram do paradeiro dele? Pois é, Luciano, ele estava no bairro Santo Inácio, onde mora com a mãe. E a mãe entrou para casa, eles estavam lá de fora da calçada conversando. E quando ela voltou, não encontrou mais o Emerson aqui na cidade de Uberlândia. Ele que está desaparecido há 25 dias. A família que já procurou até no IML de Uberlândia para ter respostas sobre o paradeiro deste homem. Eu converso agora com a Flora, que é tia do Emerson. Flora, ele travava com ele mesmo uma luta existencial, uma crise existencial sobre a vida dele. Será que foi esse o motivo para ele sair de casa e não dar respostas para a família? Boa noite. Boa noite. Eu creio que sim. Ele estava muito depressivo e ele estava se sentindo sem lugar. E eu creio que foi isso. A depressão fez com que ele saísse e ficasse sem destino, sem vontade de voltar para casa. Há 25 dias, a sua irmã e eles estavam conversando na calçada e foi quando ele desapareceu, sua cunhada, né? Minha cunhada. É, minha cunhada. Ela estava arrumando para sair, para fazer uma visita a uma amiga que estava doente. Aí ele estava sentado na calçada. Aí ela saiu e falou com ele que voltava rápido. Quando ela voltou, ele já tinha saído. Vocês procuraram em quais locais aqui de Uberlândia? Qual que foi a busca, né? Como é que estão sendo as buscas por ele? Procuramos na ZUAI, fomos na delegacia, fomos na medicina, até no IML. E nada de notícia dele. Isso já se passa, são 25 dias. É, mais ou menos 25 dias. O coração da família, imagino, com uma sensação de angústia, de aflição, de querer respostas. Muita angústia, muita aflição. A gente só pensa o pior. Deito, eu deito, eu não consigo dormir. Só fico pensando onde ele está, o que está acontecendo com ele. O que fizeram com ele. E eu queria fazer um apelo. Se alguém está com ele, se alguém viu ele, dê notícia, dê notícia para a gente onde ele está, o que está acontecendo. Ele é muito querido. Nossa, é meu sobrinho, eu amo ele demais. Muito difícil. Como é que ele estava no dia que ele saiu de casa? Como é que é o Emerson, as características dele? Ele é alto, bem magrinho, ele estava usando barba, ele estava de chinelo, chinelo branco, calça jeans rasgada e uma camisa polo, meio assim, estampadinha, mas assim, bem surrada já. Glória, obrigado pela participação. A gente deseja muito que o Emerson seja encontrado, para que, de fato, esta angústia que vocês estão vivenciando, de fato, cesse. Imagino que é uma dor, um vazio, que é bem difícil de explicar, né? Só quem sente mesmo para estar vendo como é que é uma realidade tão triste como essa. E a gente coloca, inclusive, à disposição o nosso jornalismo para, de fato, ajudar vocês, quem acompanha o nosso Cidade Alerta, que está nos assistindo agora, se viu o Emerson pelas ruas de Uberlândia, na região do bairro Santo Inácio e proximidades, que liguem para a polícia 181, através dos denúncios anônimos, 190, da polícia militar, ou até mesmo o nosso WhatsApp aqui do Cidade Alerta Minas. Ele que, segundo a Flora, andava por várias ruas, vários bairros de Uberlândia. Então, a foto dele está na tela também. Qualquer informação, só acionar as forças de segurança. Eu volto com você, Luciana. E, claro, que você que acompanha o Cidade já sabe que tem no nosso WhatsApp um canal de comunicação direto com a produção de jornalismo da TV Paranaíba. Você que tem qualquer pista sobre o paradeiro do Emerson, sabe onde ele pode ser encontrado, sabe onde a família pode buscá-lo. Entre em contato com a gente no 99882 9988. Estamos em oração para que esse rapaz seja encontrado, para que ele volte para casa, volte para os braços da família, que tanto sofre nesse momento, mas que está aí cheia de amor para dar para que ele passe por esse momento difícil que ele vinha enfrentando, para que ele se recupere, dê uma guinada na vida e retome o controle aí das suas próprias emoções.